Pacientes com obesidade mórbida e sobrepeso que aguardam por cirurgia bariátrica estão preocupados com o cancelamento dos procedimentos no hospital regional. Operações que já estavam marcadas não acontecem por falta de médicos anestesiologistas. Agora então quem precisa da bariátrica está apreensivo, porque na maioria dos casos a cirurgia pode melhorar além da qualidade de vida saúde. Porque com o excesso de peso vem outras complicações, diabetes, hipertensão, e até mesmo problemas ortopédicos. E para muitos, só a intervenção cirúrgica pode resolver. A luta contra a balança e a busca por qualidade de vida. Todas essas mulheres estão na espera de uma cirurgia bariátrica. Ana aguarda dois anos. Quando finalmente foi chamada, veio a notícia nada agradável. Eu estou desde o começo de 2016 até agora. E agora teve a surpresa dessa notícia anunciada pelo hospital. Sim, daí eu vim na consulta, daí eu fiz o checklist, fiz tudo. Me entregaram o checklist, daí eu vim na consulta. Daí a doutora falou para mim que a minha cirurgia tinha sido marcada para o dia 23 de agosto. Daí ela falou que não ia dar certeza que ia continuar nesse dia. Incerteza que também preocupa a Marli. Ela pesa 110 quilos e já sente os efeitos do sobrepeso na saúde. Eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, eu tenho um problema de uma hernia, que o objetivo de eu fazer é uma hernia que eu tenho na barriga, né, por causa do meu alto peso. Daí então não posso fazer a cirurgia. Então é uma solução eu fazer a bariátrica para daí nós corrigir a hernia mais tarde. É uma questão de saúde, não de estética. Procurada, a direção do hospital regional disse em nota que o adiamento das cirurgias bariátricas está atrelado a uma recomendação do Tribunal de Contas, que passou a exigir a permanência ininterrupta de quatro anestesistas no setor cirúrgico. Para não cancelar as cirurgias de urgência e emergência, a unidade optou por remarcar os procedimentos eletivos. A expectativa é que até o fim de agosto o quadro de anestesistas esteja completo. E a situação normalizada. Com uma série de exames prontos para a operação, essa mulher teme em ter que passar por todas as avaliações novamente. Para falar a verdade, eu estou desesperada, estou com medo, ansiosa. Confesso que estou com bastante medo. Atualmente, 2.300 pessoas aguardam por uma cirurgia bariátrica no hospital regional, que atende 26 municípios da região norte. A Associação de Pessoas com Obesidade Mórbida de Joinville cobra por uma solução rápida. Entra de 56 a 59 pacientes por mês. A gente já está aí mais ou menos com mais de 2.200 pacientes esperando. Porque eu esperei muito por essa cirurgia. Faz tempo que eu estou esperando. Nossa, desanima bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.